Olá, família linda, família abençoada, pessoal eu quero aqui pedir perdão a vocês né, eu não posso acabar com esse canal, não posso, eu quero agradecer de coração mesmo o carinho de vocês, nossa, como ontem né, depois que o vídeo foi ao ar o carinho que vocês têm por mim, não tem dinheiro que pague isso, né, e eu por vocês, né, somos uma família, foi tanto pedido né, pra que eu não parasse com o canal, realmente onde eu fiquei chateado, triste, magoado, mas, como eu falo sempre pra vocês né, não importa, se esse canal não for monetizado, mas a gente ainda vai continuar junto, pra mim não importa, não importa, é, pra mim esse contato gostoso com vocês né, nossa, o carinho de vocês, que vocês têm por mim e eu por vocês, é como eu conquistei tanta gente pessoal, eu fiquei muito surpreso, ontem né, e hoje de manhã, quando eu, é, vi o vídeo lá, já tava com muito comentário, nem falar das visualizações, isso pra mim não importa, não importa mais, é, o problema, é, 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 é o carinho né, o carinho, o carisma de vocês né, muitos comentários maravilhosos, comentários esse que, nossa, eu fiquei tão feliz, tão feliz mesmo, e vamos lá, nem pra cada sítio né, são 12 horas, eu tenho o almoço pronto lá, vamos chegar lá, vamos aguar as plantas lá né, as, as, as verduras né, e, eu creio que já deve tá, tá nascendo, nasceu, começou a nascer o quanto né, mas vamos, vamos lá ver como é que tá, e acompanha esse vídeo, não sai da treino, pessoal, e hoje a noite vai ter a nossa live né, a nossa live, hoje eu creio que vai ser top, não vou mais acabar com o canal, uhul, 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 esse é o gritinho da vitória, eu já falei pra vocês né, que eu gosto muito de abrir vídeo aqui né, quando eu, é, eu vou pra casa do sítio né, porque eu acho muito lindo isso aqui ó, esses bombuzais, cruzando aqui a rua né, eu acho top demais, eu acho isso aqui show, olha só, vocês ontem pessoal, ontem vocês me fizeram chorar demais, nossa, eu não tinha, não sei, as minhas lágrimas acabaram, ontem né, foi muito, eu chorei demais, ontem pessoal, eu só tenho que agradecer, não vou parar de agradecer nesse carinho, de vocês né, olha, vamos filmar aqui o só, tá lindo, tá pessoal, vamos lá, acompanha o vídeo, não saia da telinha, é, familhinha, não saia da telinha, compartilha esse vídeo aí com os amigos, com os familiares, esse canal vai crescer, eu creio que esse canal vai crescer muito, muito, e eu vou levar muitas alegrias pra vocês, vídeos bons, esse final de semana vai ter um acampamento, lá no Cabo de Santo Agostinho, como eu já falei pra vocês, vai ser dois dias, sábado e domingo, vai vir muitas alegrias aí pra vocês, pode ter certeza disso, eu daqui, e vocês aí do outro lado da telinha, agradecer né, de coração, nossa, eu não vou parar de agradecer, né, esse carinho de vocês, esse amor, nossa, é, mas isso é fruto de um trabalho pessoal, é fruto de um trabalho sério né, um trabalho de perseverança, um trabalho de amor, né, um trabalho de simplicidade, um trabalho de humildade, foi isso aí que eu acho que, foi isso aí, essas, essas causas né, que eu acabei conquistando tanta gente, tanta gente, e a gente vai conquistar mais, a gente hoje, como eu sempre falo, não vou tratar vocês mais de escrito né, é, irmãos, irmão, irmã, parentes, amigos, vamos lá, vamos lá, chorepa, vamos voltar a nossa alegria, pessoal, cheguei agora né, na casa do seito, vou mostrar a vocês, algo muito lindo né, nossa, e nosso coentinho, ele está nascendo, olha que beleza, que maravilha né, olha aqui ó, tá vendo aqui ó, ó, olha só, olha aí ó, como está isso aqui, olha, as torcerinhas né, de coentro, tá vendo que top, que show, esse aqui é de coentro, esse aqui, é tomate, eu não estou vendo, nem um pezinho de tomate né, isso aqui é mato, não sei se é mato, não sei se é pé de tomate, não sei, tá vendo aí, esse aqui, é aquele pimentão, vermelho, né, esse daqui, é alface, e aquele lá, é cebolinho, né, esse aqui, eu plantei por último, acho que vai demorar mais uns dois dias, para germinar né, para nascer, e nosso quintal, estava, alagado né, já enxugou, tá tudo enxuginho, e os meninos pessoal, ontem eles começaram, a limpar a piscina, e desistiram, acharam muito trabalho, e também realmente, é muito trabalho, o sol estava muito quente, ontem, muito quente mesmo, como hoje, está muito quente, eu vou ter que fazer isso, sozinho né, eu vou ter que fazer, isso aqui sozinho, nem que seja a noite né, eu tenho uma gambiarra aí, vou fazer a iluminação, vou botar a iluminação aqui, e fazer isso a noite, ou a tarde, né, fazer isso aqui ó, já secou aí ó, agora é só tirar essa lama, só lavar isso aqui né, para pôr a nossa piscina aí, para funcionar, essa aqui está limpa, é só tirar um pouco daqui, dessa sujeira, e vir com um pano, com água sanitária, higienizar isso aqui, com água sanitária, mudar isso aqui, para funcionar, eu estava dando uma olhadinha aqui, tem muita manga madura, eu vou tirar algumas mangas, e acompanha esse vídeo aí, não saia da telinha, nossa, que alegria, vou voltar aí com vocês, estou muito feliz, muito alegre né, pelo carinho de vocês pessoal, nossa, eu fiquei tão feliz ontem, tão feliz mesmo, pessoas que a gente não conhece né, de tão distantes, com esse, com esse carinho né, com a gente né, a gente aprende a gostar né, das pessoas, aprende não né, a gente vai conquistando né, como vocês aí, me conquistaram, e eu também, eu creio que, eu conquistei vocês, pelos comentários de ontem, eu não posso acabar, com isso aqui não pessoal, eu não posso, eu não posso, me perdoe por ontem, foi assim uma decisão, assim precipitada né, que eu tomei, eu fiquei muito triste, mas para mim pessoal, hoje para mim, não importa visualizações, não importa monetização, o que importa para mim, é postar esses vídeos aí, para vocês né, vamos, é, fazer ainda aqui, uma transformação, aí vai muitos vídeos aí, bacana para vocês, que, eu vou, procurar, sempre está mudando aí, conteúdo, para não postar a mesma coisa, que eu não gosto, eu não gosto, de estar mostrando a mesma, mesma coisa, que a mesma casa, sempre vídeo aqui, da casa do sítio, que eu que estava querendo, vir terminar isso aqui, tem que vir todos os dias né, para terminar, mas já tem vídeo novo aí, no sábado, aí sábado e domingo, vai ter um acampamento, top, até falei com o irmãozinho, hoje para, ele falou comigo né, é aqui de Recife, ele ficou muito sensibilizado, nossa, eu creio que, muitas pessoas, ontem choraram comigo, não é verdade, muitas pessoas, choraram comigo né, quando, começaram a assistir lá, o meu vídeo né, muitas pessoas choraram, junto comigo, porque ontem, eu chorei muito pessoal, eu chorei muito ontem, não tinha mais lágrimas, para derramar não, a cada comentário, que eu lia de vocês, nossa, aquilo ali, foi muito tremendo, foi muito impactante, sabe como é, impactou minha vida, jamais, eu posso acabar, com esse canal, a não ser, no dia que eu for, para a eternidade, e para o Pai do Céu, me levar, aí eu, aí tem que acabar né, mas eu vou ver, se Sara fica com o legado, fica dando continuidade, ao canal, eu vou instruir ela, para isso, entendeu pessoal, mas enquanto, enquanto isso, né, enquanto Deus, não me levar né, quando eu for para a eternidade, morar com o Pai, esse canal vai continuar, e vamos lá, acompanhe o vídeo, não saia da telinha, chora e pau, uhul, 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 esse é o nosso gritinho de guerra, o nosso gritinho de vitória, olha eu aqui de novo, pessoal, feliz, alegre né, com o coração, transbordando de alegria né, é, pessoal, eu não consegui dormir direito ontem né, analisando, o carinho de vocês, o carinho de vocês, nossa, sem palavras né, só tenho que agradecer né, só tenho que agradecer, foi tremendo, ontem foi tremendo né, chorei muito, muito mesmo né, estou aqui almoçando pessoal, não vou, não irei, para mais com esse canal, de forma alguma, de pode acontecer o que for, eu não irei parar com esse canal, não importa mais para mim, monetização, não importa, visualizações, não, eu quero ter vocês sempre, ao meu lado né, ai Jesus, te agradeço pai, te agradeço por, tudo, e, o que está acontecendo, na minha vida né, te agradeço, vou ter colocado pessoas, tão boas né, tão boas na minha vida né, nossa, foi cada comentário ontem, que eu li pessoal, tremendo demais, estou almoçando né, ainda comendo, a fava, e o peixe no couro, dois dias né, pessoal que eu preparei isso, mas é que está mais gostoso, aí ontem eu li um comentário né, que uma jovem né, nossa, ela falava a mim assim, nossa, que tristeza, vamos ficar sem o nosso, Tom Cruz, brasileiro, uhul, olha, eu me pareço com o Tom Cruz, eu achei tão lindo né, tão lindo esse comentário, e foi, foi muito esse comentário, aí, depois vocês leem aí, os comentários né, nossa, tremendo, tremendo mesmo, daqui para frente pessoal, vai ser só alegria, nesse canal, só alegria, não vai haver tristeza não, só alegria, eu quero passar para vocês, alegria, passar segurança, passar paz, eu lembro, eu até parei um pouco, de fazer live, na outra plataforma, do Tik Tok né, que quantas pessoas, principalmente mulheres né, mulheres, elas tem mais depressão, eu acho que sim, é da minha parte, assim eu penso dessa forma né, que ela tem mais essa doença, doença de depressão, mais que o homem né, quantas mulheres, não entraram na minha live, com depressão né, e ficaram até o final da live, que minha live no Tik Tok, eu cantava, eu dançava, era top demais né, imitava o Michael Jackson, nossa, eu gosto de imitar o Michael Jackson né, as meninas gostaram, gostavam né, e eu lembro que essa falou pra mim, que meu amado, ao assistir de sua live, através da sua live, eu fui curada, porque eu estava nesse exato momento, pensando no suicídio, no suicídio né, que pra mim, não encontrava mais saída, a sua live me trouxe alegria, me trouxe paz, me trouxe renovo, isso era muito bom, isso era muito gratificante né, pena que eu não posso dançar né, eu não posso cantar, na live do Youtube né, não pode colocar música, agora eu só assisti uma live, que o cidadão lá, estava com música na live, depois, vocês pesquisam isso aí, se eu posso na live, eu posso, colocar música, pra eu poder dançar pra vocês, imitar o Michael Jackson, não é isso aí, pesquise aí pra mim, se a gente pode né, colocar música na live, daqui a pouquinho eu volto aí com vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãozinhas, daqui a pouquinho, eu volto aí com vocês, pra finalizar o vídeo ok, olha aí pessoal, vamos racoar nosso, lerãozinho na de verdura, já mostrei pra vocês aí, nosso coentinho já está, na escena né, eu vim aqui pessoal hoje, mas pra aguar, esse lerão de verdura né, já tem almoço pronto aí, já tirei umas mangas, já tirei umas mangas, mangas, jambo, mostrar pra vocês, as mangas que eu já tirei, daqui a pouquinho eu estou indo embora, daqui a pouquinho, daqui mais uns 20 minutos, eu estou indo embora, olha aqui as mangas que eu tirei, 3, 6, 7 mangas, levar duas, pra, uma vizinha minha, que ela está gestando, traz manga pra mim, traz manga inchada pra mim, tem que levar né pessoal, tem que levar a manguinha dela né, mostrar mais uma vez a vocês, o nosso coentro né, olha só, eu estou tão feliz pessoal, estou vendo minha hortinha, indo pra frente, olha aí, isso aqui é pezinho de coentro ó, ó, aqui ó, ó, é os pezinhos de coentro, nas cenas, tá vendo aí, que maravilha, daqui a pouquinho, a gente está, tirando o coentro daqui né, pra gente consumir, deixar bem aguadinho aqui, talvez amanhã, mas eu venho aqui amanhã, só pra aguar, vou trabalhar amanhã, irei pra Serrambi, já tem dois serviços, programado, pra amanhã, aí saio de Serrambi, lá pras, quatro horas da tarde, que é pertinho daqui, olha aqui ó, os pezinhos de coentro, olha aqui pessoal, que benção né, e benção, agora esses daqui, que esse, o coentro, eu plantei primeiro né, esse daqui, eu não sei, não estou vendo, tem muito mato aqui, eu tenho que arrancar esse mato, não sei quem é mato, ou, esse daqui é o pé de, aqui eu plantei, é pimentão, esse, essa caixa aqui amarela, é pé de pimentão, mas aqui, eu acho que daqui uns dois dias, já está brotando aqui, daqui a pouquinho, eu volto com vocês pessoal, pra gente encerrar esse vídeo, daqui a pouquinho, olha família, vou gravar um pouquinho, aqui da região né, estou aqui bem pertinho, da casa do sítio, já estou indo embora, pra gente poder, finalizar esse vídeo, a região aqui, é muito linda pessoal, tudo isso aqui é cana, sobe morro, desce morro, e é plantação de cana, essas daqui foram cortadas já, agora há pouco, olha aqueles bombuzão ali, como está lindo, esses morros aí, já foram cortadas as canas, é ou não é linda aqui, essa região, é linda demais pessoal, que maravilha, que maravilha, família, é eu aqui, irei finalizar esse vídeo né, pra esse vídeo não ficar muito longo, e mais uma vez, eu peço perdão a vocês né, pelo ocorrido de ontem né, a minha vontade, de desistir do canal, mas eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não sabia que, eu tinha, tanto, amigos né, pessoas boas, nossa, como foi maravilhoso, é ler, todas as mensagens, de vocês, foi lindo demais pessoal, eu agradeço, eu não vou parar, de agradecer né, o carinho de vocês, comigo né, eu conquistei né, e vocês também, me conquistaram, muita gente né, muita gente, a gente perdeu aí, algum irmão né, perdemos, eu creio que foi, 17 pessoas né, depois que viram, assistiram o vídeo, e começaram a sair, mas a gente já recuperou 6, tá vendo aí pessoal, é, já veio 6, 6, 6 irmão, irmãos para o canal né, a gente perdeu, mas também, a gente ganhou né, e vamos ganhar mais, esse canal pessoal, eu creio, né, que ele vai crescer muito, vai crescer muito, como eu falei né, não importa mais para mim, visualizações, monetizações, eu não sei, se essa carta chegar aí, tudo bem, diz que chega com, um mês, dois meses, até quatro meses né, se não chegar, você tem que fazer, a nova solicitação, mas eu não vou fazer não né, não vou fazer, não importa, o que importa para mim, hoje, é a companhia de vocês, é o carinho, é o respeito aí, de vocês, beijão, beijão do coração, de todos os meus irmãos, e não esqueça, nossa live hoje, 8 horas da noite, eu conto aí, com vocês, eu, e a popstar, Sarinha, Sarinha, é minha, é a nossa popstar, é a Sarinha, Sarinha, vamos finalizar esse vídeo aqui, com aquele gritinho de guerra né, gritinho de, 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 gritinho de guerra, grito de paz, grito de perseverança, vamos lá, vamos lá, vamos comigo, 1, 2, 3, já, uhul, 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 pessoal, passou uma pessoa aqui, agora esse cara está doido, esse cara está, está maluco, mas eu estou louco, maluco por vocês, maluco por vocês, por essa família linda, maravilhosa, que Deus colocou em meu, na minha vida né, amo vocês, beijo no coração, esse canal jamais, ele vai acabar, só vai acabar, quando Deus, é, me levar né, para morar na eternidade, a não ser isso, esse canal não vai acabar, se acabar, já vou destruir a Sarinha, Sarinha vai ser minha substituta, é pessoal, a Sarinha vai ser minha substituta, olha onde tem um burrinho aqui ó, está vendo barulho aqui nas canas, e quando eu olho para a frente, um burrinho, um burrinho do Shrek, olha ele aí ó, vou me aproximar desse burrinho, ele é tão lindinho pessoal, olha, fazia tempo que eu não via um burrinho, eu vou filmar esse burrinho, bem de pertinho, vou mostrar aí para vocês, esse burrinho, esse animal é um guerreiro pessoal, é um guerreiro, burrinho, olha ele é mansinho ó, olha ele saiu, ó, fazia tempo, tempo que eu não via um burrinho, olha, não sei nem se tem dono, deve ter, está perdido aqui não, deve ter dono, tchau meu povo, beijo no coração, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, fui!